Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá divino e dar o pôr-te, o que é a minha dê? Sá de Deus me dár-cou-jubá-nê-lá-gé 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 Lóg منائیں گے عبید خوشی-خوشی Dúr ho جائے گی اب شیطان کی منحوشی Lóg منائیں گے عبید خوشی-خوشی Dúr ho جائے گی اب شیطان کی منحوشی Lutf-tará-ví-ké-u-thá-nê-lá-gé Iba-adat-c-e-allá-há-kó-máná-nê-lá-gé Hum-bhi-kya-kart-tê Sáj-dé-mé-sar-kó-jubá-nê-lá-gé Hum-bhi-kya-kart-tê Sáj-dé-mé-sar-kó-jubá-nê-lá-gé Ath-mán-mé-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n- Amém